Fala galera, só passando aqui rapidinho pra falar pra vocês que eu abri um canal agora no YouTube e eu queria pedir a colaboração de vocês pra ir lá se inscrever no meu canal vai ter muita coisa bacana, vai ter entrevista gringa, vai ter todas as viagens que eu vou fazer esse ano vou falar sobre temas atuais, vou falar sobre as minhas dificuldades aqui, o que eu passei como que foi essa experiência, né, que é de fazer o intercâmbio mas antes de fazer meu primeiro vídeo, além de eu contar com a sua inscrição eu queria que vocês me mandassem perguntas sobre o meu intercâmbio o que vocês querem saber, se foi difícil, se não é, o que precisa ter, o que não precisa e eu vou tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível, obrigado no canal vai ter muita coisa legal, vou tentar fazer entrevista com gringo vou falar sobre as minhas viagens que eu vou fazer esse ano, se Deus quiser então tá muito bacana, vai ter entrevista em inglês, sabe, porque é gringo, eu falo em português e eu peço a colaboração, colaboração, colaboração de todos vocês pra se inscrever lá garanto que se metade da minha família se inscrever, eu já vou ter lá uns 500 inscritos e se inscreve lá, pô, nossa, que grosso, se inscreve lá, pô, vai tá muito bacana, vai ter muito conteúdo bom vou tá falando sobre o meu intercâmbio, algumas histórias que eu passei aqui, algumas dificuldades que eu passei aqui as vantagens, as desvantagens, vai ter entrevista gringa pra galera que gosta aí, quiser aprender um pouquinho mais de inglês, ver como funciona que nem eu sei também, eu tô aprendendo ainda mas tamo gatinhando aí, mas vai ter sim entrevista gringa vou falar sobre cabelo, vou falar sobre cabelo pra quem quer saber sobre cabelo cacheado como que eu faço pra cuidar do meu cabelo aqui faz, né, não cuida, deixa essa merda aí e pra começar com o primeiro vídeo, eu vou pedir ajuda de vocês eu quero que vocês me mandem, é, suas dúvidas sobre intercâmbio é, o que que, se for difícil, se não é, o que que precisa ter, o que que não precisa e eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível é isso aí vai ter entrevista inglesa, vá, porque é gringo, né, não vou falar em português, burro garanto que se metade da minha família se inscrever, eu já vou ter lá uns 500 inscritos é isso, que merda, não sei fazer vídeo pro youtube, hein dia globalização, você